Olá, seja muito bem-vindo ao LolitaTV. O vídeo de hoje eu estou começando de cara limpa. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês como eu gosto de preparar a minha pele pra começar a maquiagem. Porque quando a gente fala de preparação de pele, todo mundo pensa em base, primer, corretivo, pó, todas essas coisas. Mas muita gente não dá importância pro que vem antes disso. Que é uma boa higienização da pele, tonificar a pele, hidratar. Então hoje eu vou mostrar alguns produtos pra vocês que eu gosto muito pra fazer isso. E assim, isso, você pode estar pensando, é óbvio que a gente tem que fazer isso. Mas não é todo mundo que faz imediatamente antes de começar a maquiagem. Isso dá muita diferença. Porque a sua pele vai ficar mais hidratada, ela vai ficar mais viçosa, ela vai ficar mais bonita. Como ela vai estar limpa, a maquiagem vai conseguir aderir melhor na pele. Ela vai ficar menos oleosa. Então o resultado vai ser muito mais bonito do que você fazer sem realizar a higienização da pele antes. Antes de começar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Aqui embaixo tem um sino, igual esse daqui. Você clica nele e ele vai mudar de cor. E aí você vai receber sempre as notificações aqui de quando tem vídeo novo pra não perder nada. Eu também quero dar mais um recadinho básico, assim. Eu não sei se vai dar pra ouvir um pessoal gritando. Porque eu moro de frente com uma praça e hoje o pessoal tá maluco. Eu sei que tem pra gravar e eles começaram a gritar na praça. Então, se vocês ouvirem, ignorem o pessoal na praça que tá meio lelé. Já acho que eles encheram a cara e estão lá. O primeiro produto que eu vou mostrar é esse sabonete facial da linha Agredal, que é da Nova Cosméticos. E ele é um sabonete que ele tem camomila e amamelis na composição. Ele faz uma limpeza profunda, mas ele não deixa a pele ressecada. Então, que é uma coisa que eu adoro, porque eu tenho a pele bastante oleosa, principalmente aqui na zona T, né? Que é a que é a T, que é aqui no centro do rosto. Então, um sabonete que deixa a minha pele ressecada, ele acaba fazendo um efeito rebote. Eu acabo tendo espinhas. Então, não é bacana. Mas esse daqui ele não faz isso. Pelo contrário, eu sinto até uma limpeza, te dá uma sensação de leveza. Mas o rosto ele fica super limpinho e é muito refrescante. Aí agora vocês estão se perguntando, você vai lavar o rosto no quarto? Não, eu não lavo normalmente o rosto no quarto. Eu só aproveito, porque não dá pra levar tripé e iluminação no meu banheiro. Então, a gente vai fazer aqui mesmo, pra mostrar pra vocês. Ele é um sabonetinho comum, de bisnaguinha, a embalagem, eu digo. Que é uma coisa que eu gosto bastante. E ela vem em 150ml. Mas ele rende bastante. Olha, eu vou mostrar a quantidade que normalmente eu uso. Ó, isso aqui já é mais do que suficiente pra lavar o rosto. Ele tem um cheirinho muito bom. E ele é bem... Eu tô com um potinho de água, vou molhar um pouquinho a mão aqui. Pronto. Ele é bem... Bem gostoso. Como vocês viram, ele faz uma espuminha bem leve. E ele rende muito bem. Olha, minha mão tá toda cheia de sabonetinho. Normalmente o meu rosto tá mais molhado do que isso. Mas pra não fazer aquela meleca, eu não molhei tanto. E ele é muito, muito leve, gente. Ele é muito gostosinho. E esse cheiro, a noite eu adoro. Esse cheiro, porque cheira camomila. Dá aquela acalmada. Eu gosto tanto. Agora eu vou tirar com o algodão aqui. Vou fazer... O meu potinho de algodão tá aqui, ó. Vou fazer um banho de gato aqui. E eu já volto pra gente ir pro próximo passo. Bom, pessoal. Já tô aqui com a pele limpa. E ele deixa uma sensação de pele seca, esse sabonete. Mas que não tá ressecada, como eu falei pra vocês. Então é uma coisa que eu gosto muito. Esse sabonete, como vocês puderam ver no detalhe. Ele é a fase 1. A linha é composta por 4 fases. Eu vou mostrar todas pra vocês. E o preço desse no site da marca, ele tá R$ 9,65. Hoje que eu pesquisei, agora no mês de abril. Esse vídeo vai ainda agora no mês de abril pro ar. Então vai aparecer aqui na tela pra vocês. E vai aparecer no box de informação também, pra se vocês quiserem comprar. A fase 2 é o adstringente facial. Que ele vem nessa embalagem super bonitinha, que tá passando aí no detalhe também. Esse aqui, a embalagem é de 120ml. Ele também tem o status de amamelis. E ele é pra limpar, tonificar e refrescar a pele. O preço que eu encontrei pra ele... Deixa eu olhar na minha colinha, porque eu não lembro mais. É de R$ 9,65. Então, gente, vocês estão vendo que, tipo... Tem como você cuidar super bem da sua pele, sem ter que gastar uma fortuna. Então não tem desculpa mais, querida, tá bom? Se você não cuida porque você fala... Ai, produto custa caro, não sei o que. Não, não é por aí não, tá? Ó, vamos lá. Esse, ele é verdinho. Ó, aqui a câmera estoura. Ele é... Ai, esse cheiro... Gente, ele tem um cheirinho de coisa limpa, sabe? De... De frescor. Não sei dizer, uma coisa assim maravilhosa. E vamos lá. Bom, já passei e ele deixa uma sensação super refrescante no rosto, que é uma delícia. Eu particularmente adoro. E ele fica assim molhadinho, sabe? Então eu gosto de deixar secar e a pele fica super fresquinha. Como ele tonifica a pele, ele já ajuda você a voltar ao pH normal da pele, a facilitar a sua hidratação. Então isso é muito bacana. Porém, 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 não use apenas o adstringente. Por quê? Ele faz uma limpeza mais profunda do que o sabonete. Tudo bem. Às vezes, tipo, ai, não tô com tempo de lavar, vou passar o adstringente. Tudo bem. Mas hidrata essa pele depois, porque ele precisa de hidratação. Como ele vai remover tudo o que ficou, qualquer coisa que tenha ficado, ele vai remover sujeira, oleosidade, tudo. Se você não passar o adstringente depois, vai dar um efeito rebote e vai ficar cheio de espinha. Então você passa o hidratante depois, tá? Como eu falei, a linha é composta por quatro fases. E a fase três tem duas opções. Você tem o creme secativo, que foi o que eu recebi, que é pra usar nas áreas de acne. Ou o creme clareador gradativo, que vai aparecer uma fotinho aqui. A embalagem é a mesma, a diferença é que ele é roxinho. E os dois são a fase três. Eu não vou passar ele agora no vídeo, porque o ideal é que você fique um tempo com ele. Então você pode usar tanto de manhã quanto à noite, que ele tem extratos sebo-reguladores. O que que é isso? Eles vão regular a quantidade de sebo, de oleosidade que é produzida pela sua pele, o que vai ajudar a diminuir a acne. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu já usei, e ele é bem gostosinho, viu gente, de usar assim. Ele também tem um cheirinho bem leve. E aí você vai passando todo dia, após lavar, passar o adstringente, passa ele. Espera alguns minutinhos e depois você passa o hidratante. Então, passei aqui pra não desperdiçar, porque depois eu uso de novo, entendeu? E vamos ver. Essa embalagem, ela é de 60 gramas. Ela é pra pele mista oleosa, essa não pode usar em pele seca. E custa R$11,50. A do creme clareador, o preço é o mesmo. Então, eu achei... E olha, isso aqui é demais, gente, pra passar no rosto. É muito pra mim. Ainda mais que aqui, as regiões que eu tenho acne, só aqui na bochecha, essa quantidade aqui é até bastante. Então, ele é um produto que rende muito e ele é super fácil de aplicar. E assim, você aplica, deixa no máximo 5 minutos, ele já secou na pele e você já pode dar continuidade nas fases. A quarta e última fase é o creme hidratante facial, que é esse aqui da embalagenzinha amarela, que é a fase 4. E ele tem proteção com V no FPS 15. Então, ele além de hidratar, ele já vai proteger. Então, se você tá com pressa, ele é uma ótima pedida aí, porque você já faz dois passos em um só. E vamos por aqui. Ele é um creme bem, bem denso. Eu acredito por conta do fator solar. Olha como ele é... Gente, ó. Ele é muito denso. E ele tem um cheirinho que me lembra o filtro solar. Vou passar aqui pra vocês verem. É... Cuidado com a quantidade, porque ele rende muito, tá? Ó. Já apliquei, como vocês viram aí, que passou rapidinho. Assim, quando você passa, ele dá uma sensação de, nossa, que creme pesado. Mas, você espera um pouquinho, ele começa a absorver. A primeira vez que eu apliquei, eu achei um pouco estranho. Eu falei, nossa, esse creme é muito pesado. Eu não sabia que ele rendia tanto. Eu passei demais. Então, a dica é... Passa pouco. Espera secar um pouquinho, que aí a sua pele já vai estar hidratada e protegida, pra você dar continuidade na maquiagem. Essa embalagem, ela vem em 60 gramas também. E o preço dela no site é 14,35. Então, por serem dois produtos, é bem, bem barato. E eu gostei bastante. Ela também é pra todos os tipos de pele. Então, você que tem a pele seca também pode usar. E com a pele oleosa. Olha, ele já tá começando a secar. É que ele fica um brilhinho mesmo, por causa da softbox. Mas, ele já seca e fica ótimo. Junto com o kit, veio um panfletinho. E você pode comprar no site da marca o kit. Tanto com o creme secativo, quanto com o creme clareador. E o kit sai R$45,00 com quatro produtos. Mas, se você dividir aí, vocês sabem que eu sou ótima de matemática, né? Pelo meu vídeo de comprinhas. Dá mais ou menos aí uns R$11,00, R$12,00 cada produto. Vamos aí arredondar, né? Não me critiquem. Então, assim, sai bem em conta, sabe? Por um produto de R$11,00, pela qualidade que eles têm. Eu achei muito, muito bom. E agora eu já tô com a minha pele pronta. Pra passar um primer, pra fechar os poros. Pra segurar também a maquiagem. E agora eu já tô com a pele pronta. Eu já posso passar o meu primer, passar a base. Tudo mais que vocês sabem que a maquiagem tem direito. Porque a pele tá bem cuidada. Então, ela vai segurar bem a maquiagem. Ela vai ficar viçosa, ela vai ficar bonita. E ela não vai ficar com aquela oleosidade, né? Escorrendo. Aquela gente que é brasileira sabe o que é isso, né? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já conhecem a linha, me contem aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. É só clicar aqui nessa bolinha. Que você já vai estar inscrito. Assista esse vídeo que eu tô deixando de recomendação. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Tá aparecendo aqui na tela. Quem me segue lá no Instagram já tinha visto esse kit. Claro que eu não tinha feito a resenha ainda, mas eu já havia mostrado o kit. Então, me segue lá pra você não perder nenhuma novidade. Um beijo e até mais.